Sim, a Polícia Militar está preocupada em proporcionar às pessoas segurança adequada para que possam se divertir durante o evento. Tanto as pessoas que irão se divertir, tanto quanto aquelas que irão viajar também. Então já está criando mecanismos eficazes para que isso possa acontecer com a máxima segurança. Nós estamos reforçando as ações tacadas, reforçando o nosso policial na cidade de Itajubá para que tudo ocorra na mais tranquila hora. No mesmo sentido, no período carnavalístico, nossas operações serão intensificadas. Tanto no combate ao tráfico de drogas, bem como na fiscalização dos motoristas embriagados. Também os motos de ônibus serão usados de forma inconveniente. Sim, então a Polícia Militar tem várias preocupações. Uma de horas, com a saída das pessoas do seu imóvel, da sua residência, para deslocar até outro centro, para o litoral, para deslocar para o evento de carnaval, o Polícia Militar está se preocupando por demais com essa questão do imóvel vazio. Então, o patrulhamento ordinário, como o Tenente Bruno já enfatizou, continuará a ser realizado a fim de prever furtos ou roubos no interior das residências. Nos locais de concentração de pessoas, a Polícia Militar orienta as pessoas para que quando deslovem seus veículos, estacionem em local seguro, estacionem em local bem iluminado, ou evitem também deslocar com veículos, se puderem ter uma forma alternativa de transporte. Famílias, companheiros, para evitar o número de veículos no centro da cidade, que facilita por demais a nossa atividade de policiamento. E as pessoas também não ingiram bebida alcoólica, se forem fazer a direção de veículo automotor. Essa é uma preocupação constante nossa, preocupação do município, nas rodovias. O ideal é fechar o carnaval, os quatro dias de carnaval, fechar todos os dias, né? Mas os quatro dias de carnaval, sem qualquer acidente, sem vítima, mesmo que seja leve, mesmo que seja fatal, a preocupação na instituição é essa, que não aconteça vítimas durante esse período de carnaval.